E aí, meus bebês, tudo bem? Oh, desculpe, desculpe, meus senhores e senhoras, meus empolhos, meus alunos queridos, tudo bem? E aí, mais uma semana que nós vamos estar iniciando tudo bem com vocês? E aí, legal, né? Mais uma semaninha que nós vamos iniciar juntos aqui, mais uma semaninha de estudos aqui da nossa escola, né? Tudo bem? Como foi o final de semana de vocês? Legal? É isso aí. E aí, agora, nós vamos para mais uma lição, mais uma atividade, mais uma semaninha que nós vamos estar estudando, né? E aí, preparados? Preparadas? Que legal! Então, vamos lá, bora lá estudar. Hoje, como vocês sabem, nós temos segunda-feira, né? Três atividades fora, ainda temos educação física, né? Que legal! Agora, nós vamos estudar. Então, vamos lá, o que nós vamos começar hoje, professor? Hoje, nós vamos começar o quê? Matemática, depois português, depois artes, tá bom? Estão me vendo, legal? Então, vamos lá, vamos começar com matemática. Hoje, nós vamos usar o livro de matemática, legal? Pega o livro de matemática, pega o livrinho, pegaram? Isso, vocês vão lá na página 103, 103, 103, acharam 103? E vocês vão estar respondendo duas questõezinhas, duas questõezinhas. Olha, a questão 3 e 4, tudo bem? 103, questão 3 e 4. Já? Agora, nós vamos para português. Pega o livro de português, bonitinho, pegaram? Então, o livro de português, nós vamos estar respondendo as questões lá da página 121. 121, nós vamos estar respondendo as questões 1, 2 e 3. 121, 1, 2 e 3. Só para nós finalizarmos. Então, aí depois, pega o livro de história. História é só o quê? Quarta-feira. Nós vamos pegar o livro de artes. Artes, nós vamos estar pegando lá na página 66, 66, 66. Lá tem um textinho que você vai ler, bem legal. E você vai responder quatro questõezinhas que estão na portila aqui embaixo, que eu vou colocar a partir das 1 e meia, tá bom? Aí você vai, pega essa aí, copia no caderno, deixa aí quase, sabe qual é mais ou menos três linhas e responda legal, tá bom? Então, recapitulando, bora recapitular. Nós vamos para a página de matemática 103, as questões 3 e 4, tá bom? 3 e 4. Depois, para português, página 121, 1, 2 e 3. E depois, artes, página 66. Aí as questõezinhas que eu vou colocar aqui, que você vai responder, tá bom? Então, um grande abraço, hoje é segunda-feira, garotinho, garotinha. E nos vemos amanhã. Tchau!